Fala galera, tudo bem com vocês? Esse ano é mais um vídeo novo no canal. Galera, dessa vez aqui eu vou trazer aqui o meu relato de um ano de uso do AirPods Pro comprado na Shopee. Esse aqui que é uma réplica perfeita, um para um, questão de tamanho, qualidade, em comparação ao original. Acho que ele é a réplica mais perfeita que tem. Já trouxe vídeo no canal dele de review e relato de três meses de uso. Quem quiser assistir, vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Vou estar tentando deixar aqui, vou ser bem direto para vocês aqui em relação aos prós e contras do que eu achei nesse ano de uso. E no final do vídeo eu vou estar dizendo que se realmente valeu a pena esse investimento que eu paguei nele foi R$95,00 na época. Na verdade, nem mudou de preço, ainda continuou o mesmo preço, praticamente R$94,00, R$95,00. E se ainda vale a pena comprar em 2022? Bom galera, primeiramente eu vou falar sobre o acabamento do produto. Eu particularmente achei um acabamento premium. Ele tem as escrituras aqui, tanto na parte traseira e na parte interna do produto. Tem aquelas descrições de produção, de voltagem, tanto na parte interna quanto na parte externa. Outro ponto positivo que eu achei foi em relação à tampa. A tampa tem uma certa pressão, tanto como você vai abrir e fechar. É como se tivesse uma mola. Aqui quando você vai fechar, vocês podem ver, ela dá uma pressão para baixo mesmo. E para abrir do mesmo jeito. Então tipo, aqui em comparado a outras réplicas, essa tampa aqui é bem mais folgada mesmo. Então tem até o perigo de você estiver andando com ela e ela abrir, né? Depende do jeito que estiver no seu bolso em algum local. Então essa tampinha aqui eu curti demais também, comparado ao original mesmo, bem próximo mesmo. Outro ponto positivo do acabamento é a qualidade do fone, né? Eu achei ele com bastante detalhes. Essa versão aqui, ela não é pintada. Tem umas versões que são pintadas, essa parte preta aqui, não, essa aqui é ela mesmo. Você vê que ela tem um recorte aqui nessa parte preta, né? Ela tem um recorte e tem esse design aqui. Além disso também, nessa versão, nessa réplica, ela tem também as escrituras aqui, né? Debaixo dos fones. Em comparado àquelas outras réplicas de R$50,00 que não tem. Outra coisa também que não podemos deixar de falar, né? É sobre o acabamento da caixa aqui também, né? Que é uma apresentação do produto. É uma caixa bem feita mesmo, bem similar e igualmente, né? A caixa original do AirPods Pro da Apple, né? Aqui você percebe que tem um alto relevo. Aqui nessas imagens aqui do fone. Aqui atrás tem algumas especificações, né? AirPods Pro. Carregamento com wireless. Aí tem tudo, você acha, aqui especificando. Aqui tem como fosse também um serial aqui. Que tem gente que pesquisa e realmente dá como original, mas você sabe como é, né? Os chineses, eles copiam tudo, né, galera? Abrindo aqui a caixa. Nós vemos logo de cara o manual. Todos aqueles manuals que tem, né? Que nem a versão original. Aqui, praticamente, ninguém lê isso aqui. Aqui na parte interna, temos o cabo de carregamento. Que nesse aqui, no caso, eu nunca usei. Esse aqui é a versão Lighting e conectando no tipo C. O que eu fiz, que eu vou deixar de dica pra vocês também. Eu comprei um cabo comum, Lighting, com saída USB, né? É pra aqueles carregadores convencionais que a gente usa em Android. Eu paguei R$3,00 aqui na minha cidade, nesse cabozinho. E eu uso pra carregar o meu fone aqui e até hoje, nesse um ano, carrega tranquilamente, cara. Então, tipo assim, não vão ter que, ah, vou ter que comprar um carregador de iPhone. Não, cara. Compram um carregadorzinho mesmo comum. Esses de USB, aquelas fontes comum. E compram um cabozinho tipo Lighting, com aquela saída USB, né? O padrão. Que vai ajudar. Eu uso até hoje, nunca não deu nenhum problema pra mim. Vocês podem ver que tem as borrachinhas extras, né? Você pode estar fazendo aí a troca das borrachinhas pra ficar mais firme no seu ouvido. Até mesmo pra não ter que ficar, pra não ficar folgado, pra não ter risco de cair. Quando você estiver fazendo algum tipo de atividade física. E até mesmo em questão do sensor também, pra ele não ficar pausando as músicas. Então, eu recomendo vocês estarem verificando as borrachinhas. Ver se realmente, né? É... Fica firme no ouvido de vocês. Mas só uma dica, galera. É... Antes de tirar essas borrachinhas, verifique mesmo se dá pra tirar. Porque eu vi alguns relatos, né? Da galera falando que essas borrachinhas aqui tem alguns produtos que são sendo fabricados. Que eu acho que tá sendo colado, né? Ou elas estão sendo coladas. Aqui a borrachinha. Ou já tá vindo fixa. E quando a galera vai tentar trocar a borrachinha. Acaba, né? Estragando o fone. Porque acaba vindo junto. No meu caso, essa aqui, eu sempre troquei. Eu já troquei, né? A dica que eu uso, que eu postar pra vocês. É levantar toda essa borrachinha. Pressionar. Ó. Aqui é fácil. Encaixou. Tranquilamente. Então, pra quem quer trocar as borrachinhas. Então, fica esse alerta aí pra ter muito cuidado, né? Como esse daqui foi um produto, acho que, muito vendido aqui, né? No Brasil. Essas réplicas. Então, teve réplicas bem baratas mesmo. E os caras acabaram, acho que, fazendo tudo junto. Então, quando a pessoa vai tentar trocar as borrachinhas, não dá certo. Outro ponto aí, né? Pra mim, positivo, né? Em relação aqui, a bateria. Que a gente tem um fator também muito importante. Que a galera pergunta bastante. O meu uso desse iPod é na faixa de uma hora e meia por dia. No máximo, duas horas. Mas, com certeza, uma hora e meia por dia, né? Eu uso ele somente para atividades físicas na academia. Corro. Musculação. Então, esse é o meu uso diário nele. Eu carrego ele toda semana, praticamente. Então, você deve ter uma noção aí. Ele corrido, a bateria dele do fone. Já cheguei a usar três horas e meia e ainda não tinha descarregado. Então, tem três horas e meia, mais ou menos. Mais a carga do... Da case, né? Então, eu carrego toda semana. Prefiro carregar toda semana. Nunca deixei de passar. Mas, já passou um pouco mais de uma semana. Oito, nove dias. Mas, nunca chegou a descarregar totalmente. Então, eu creio que ele ainda... Além desses três horas e meia, quatro horas. Depende do volume que você vai usar, né? Que eu uso um volume médio. Eu acho que você ainda consegue dar umas duas cargas nele, tranquilamente. Com a case. É uma coisa que o fabricante, né? Como é, se trata de réplica. Não deixa claro a quantidade de horas, mais ou menos. Que a case vai durar. Desde quando eu comprei esse fone aqui, mais ou menos um ano atrás. Um pouco mais de um ano, né? A bateria continua do mesmo estado. Ela não viciou. Eu acho que o fato de eu não estar carregando constantemente. Eu carrego praticamente uma vez na semana, como eu expliquei. Ela não viciou. Então, tipo, ela aguenta a mesma quantidade do que quando eu comprei ela no início. Então, tipo, pra mim, isso aqui foi mesmo. Um fato, né? Muito bom. Um ponto muito positivo. Outro ponto, galera. É que ele também aceita o carregamento por indução. Tem gente que compra aquela base de indução e bota a carregar. No vídeo anterior aí do canal, eu já fiz ele com o teste mesmo do carregador de um smartwatch por indução. E ele acendeu. Só que não chegou a carregar porque eu acho que é bem pequeno. E a voltagem não era adequada. Mas eu mostrei no vídeo que realmente ele tem esse carregamento por indução. Galera, agora vamos falar agora também. Acho que tem outros pontos positivos sobre a qualidade do áudio. Ele tem um bom grave. Não é aquele grave alto, né? É um grave agradável, né? Um som bem nítido. É um som agradável naquela coisa muito alta. Você pode usar no máximo. Eu, particularmente, não curto muito usar pones de ouvido no máximo, né? Mas quem curte, ele não deixa a desejar. É um som mesmo bem nítido. Agradável mesmo. Mas aí, pra gosto, quem tem um gosto mais específico, né? Mais peculiar. Talvez possa não gostar. Ah, pode ter falado um pouco mais de grave. Ah, o áudio podia ser um pouco mais alto. Então, tipo aqui, eu, pra mim, na minha opinião de usos, ele vem bem balanceado em relação de grave, volume, nitidez. Até mesmo se vier muito alto, como outras réplicas, ele vai acabar ficando um som estourado. Não vai ficar um som ímpar, né? Então, isso aí acaba sendo um ponto negativo pro fone. Em relação ao preço, como eu falei, eu paguei foi R$95,00 no ano passado, cara. Ano passado, é, foi ano passado. Sim, mais de um ano já. Um pouco mais de um ano. Então, tá o mesmo preço, praticamente. Não, se teve alteração, foi de real mesmo. De R$2,00, R$3,00. Pelo preço que eu paguei e pelo que ele me retornou, eu curti demais. Eu achei que foi um ótimo custo-benefício. Porque tem fones que você compra bem mais caro, na faixa de R$200,00, que não entrega o que ele entrega, né? Em qualidade, de questão de áudio, né? De alguns recursos. Agora, em relação ao microfone, que já vou aguentar agora na parte dos contras, né? Ele não é bom. Ele acaba sendo um som um pouco metalizado, meio abafado. Se você tá com atenção de comprar ele pra usar no trabalho, pra fazer reuniões, áudio no WhatsApp, ele não é muito recomendável. Tem gente que usa, né? Não se importa. Mas ele não é muito recomendável. Como eu falei, eu comprei mesmo só em questão do áudio mesmo, pra usar, pra escutar música, assistir filmes, e em relação ao microfone, fiz um teste, eu não gostei. Pra mim, não é algo que me agradou, beleza? Outro ponto, galera, que foi negativo pra mim, no começo, mas depois eu dei um jeito, resolvi. Aí, em relação a pausas de música, eu acho que também é. Ela tá de muitas pessoas. Assim, quando eu comprei, eu colocava ele no ouvido, ele ficava, tinha a vez que ficava pausando as músicas. Não era constantemente, né? Ele acabava pausando as músicas. Então, o que que eu fiz, né? Que resolveu pra mim, no caso, né? Coloquei a borracha, fique-se bem no ouvido, galera. Porque aqui, é o sensor dele. Se esse doendo aqui não tiver, se este no seu ouvido, os sensores, ele vai ficar reconhecendo, né? Vai ficar pausando, e iniciando. Pausando, e iniciando. Então, recomendo você fazer um teste das borrachinhas, pra ficar bem firmes no ouvido, né? E que, realmente, essas duas partes estejam em contato, né? Com o seu ouvido, pra não ter esse problema chato. Então, questão de tempo, de jeito, eu consegui resolver esse problema, né? Que no começo, pra mim, acabou me deixando um pouco frustrado. Mas, como eu falei, consegui resolver. E até hoje, né? Nada a reclamar. Corro com ele. Sou. Então, tipo assim, não pausa. É muito difícil. Cara, é raro, 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 mesmo. Então, essa aí é a dica pra vocês que eu deixo. É em relação... Muita gente pergunta sobre o cancelamento de ruído, comando Siri, localização. Eu não sei afirmar pra vocês, né? O vendedor diz que tem. Pode até vir. Eu não sei se realmente funciona essas funções, como a versão, né? O original, como eu uso o meu no Android, então ele é limitado. Então, tipo, eu só consigo escutar. Eu não consigo fazer certas configurações nele, né? Que quem tem no iPhone, consegue fazer. Mas eu sei que no iPhone, quando você abre, ele mostra o pop-up na tela. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou estar trazendo aí também um teste aí pra vocês. No iPhone, pra ver se realmente funcionam essas funções. Se tem essas funções, tem muita gente também que pergunta. Mas deixando bem claro, no Android, não tem como. O Android é limitado, beleza? Outra coisa aí que eu posso falar pra vocês também, é o reconhecimento do iPhone. Assim que você encosta ele no iPhone, ele vai reconhecer, né? Você abrindo aqui a case, ele vai reconhecer. Vai mostrar na mesma hora a quantidade de bateria, né? Tanto da case, como cada um dos fones. Então, tipo assim, isso é uma função bem bacana. Porque no Android, não tem como saber. Vai ter que saber o fone, mas no modo geral. Não tem como saber a porcentagem de bateria da case. Então, esse reconhecimento aí do iPhone, quando está próximo, é um recurso bem bacana mesmo. Bem interessante. Minhas considerações finais aqui do produto, né? Depois de um pouco mais de um ano, acho que um ano e dois meses de uso desse AirPods Pro. Galera, pelo preço que você paga nesse produto aqui, R$100, você não vai encontrar uma réplica tão boa, menos desse valor. Ou até mesmo encontrar fones com valores superiores, né? Que vai ter a qualidade, né? Sonora, tão boa. Então, pra mim, foi uns R$100 bem investido, cara. E agora eu te respondo. E aí, será que ainda vale a pena comprar em 2022? Com certeza ainda vale a pena comprar em 2022. Se você quer pra um uso mesmo, pessoal mesmo, escutar música, uso na academia, etc. Pra mim, eu acho que compensa bastante. E vou estar trazendo também a geração 3 pra vocês, né? Pra fazer o teste aqui também no canal. Pra ver se tá melhor do que esse AirPods Pro. Também uma réplica também da Shopee. Então é isso aí, galera. Essa aqui é a minha humilde opinião. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Deixa o seu comentário, a sua dúvida, beleza? Se eu souber, eu vou estar ajudando vocês. Outra coisa, vou estar deixando aí o link da onde eu comprei, do vendedor, pra vocês. Caso alguém se interessa. Então, deixa de se inscrever e deixar o seu like pra estar acompanhando aí mais novidades que virão. Então é isso aí. Valeu!